Olá, trader, tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje é Estratégias Clássicas Day Trade. E o setup do dia é o bom filho. O bom filho volta à sua casa. Hoje vamos operar retorno à média VWAP. O preço se afasta da VWAP e volta para a VWAP. Eu quero pegar esta volta. Esse setup, a operação é um pouquinho mais longa que o normal. Ela pode durar minutos ou até horas, mas o alvo de ganho é muito mais interessante também. Mas segura a ansiedade por ser uma operação longa. Você vai esperar essa volta para a VWAP. E durante essa volta você já sabe que o preço vai descer em zigue-zague. Voltando, descendo. Retraindo, descendo. Então, deixa a operação rolar até a VWAP. Certo, pessoal? E se você é novo aqui, já convido você a se inscrever no canal e fazer parte dessa grande comunidade de Day Trade. Ok? Ative o sininho para ser avisado. Todos os dias vídeos de Morning Call e vídeos de conteúdos. Dá aquele baita joia para o japonês. Ajuda bastante o canal. Compartilhe esse vídeo com seu amigo trader. Deixa nos comentários se gostou do vídeo e salve esse vídeo e assista várias vezes para entender bem a técnica aqui. Ok? Vamos lá então para a estratégia clássica Day Trade. O bom filho volta à sua casa. Retorno à média VWAP. Vamos lá então, pessoal. Eu estou operando aqui no mini índice e dessa vez vou operar no gráfico de 5 minutos. Ok? Vou colocar uma média de 21 períodos para me ajudar ali na movimentação do preço. Vou trabalhar com a VWAP diária e a VWAP Bands, que me ajuda bastante aí. Tá? E uma sugestão para quem quiser melhorar esse setup, você pode colocar também, você pode traçar um preço Fibonacci, tanto na descida quanto na possível volta. Sempre usando suporte e resistência para ajudar nessas reversões de tendência. E aqui uma dica legal, você pode usar padrões de reversão. M, W, ombro cabeça a ombro e ombro cabeça a ombro invertido. Ou até os padrões de reversão de Kendall. Sol da manhã, engolfo, mulher grávida, martelo, estrela cadente. Você vai usar uma série de técnicas para tentar achar essa possível reversão do preço. Porque você quer pegar a volta para casa. Ok? E aqui nos cards, pessoal, tem um vídeo de 14 sinais que explica bem esses sinais de reversão. E também nos cards tem um vídeo de Fibonacci, que eu uso essa regra de padrões de reversão W ou M, né? Em cima e embaixo. E usando também a VWAP para ajudar nessa leitura. Então, já tem outros vídeos bem completos desse setup. Esse aqui eu vou mostrar ele mais purinho, mais cru, para você entender bem essa operação de retorno à média. Então, assim, como que eu uso a VWAP para day trade? Eu uso o afastamento da VWAP, né? VWAP é uma média ponderada por volume financeiro. Então, assim, no caso do intraday, do day trade, ele começa a funcionar a partir das 10h30 da manhã, por ser uma média diária. Às 9h, 9h30, ele está muito grudado ao preço ainda, né? A partir das 10h30, ele começa a fazer movimentos mais amplos ali. Ok? Então, qual que é a regra bem básica para operar a VWAP, retorno à média? Em dias normais, sem notícias relevantes, se o preço se afastar da VWAP entre 900 a 1.200 pontos no mini índice, né? Ele pode querer voltar. Por exemplo, a VWAP está aqui, o preço se afasta para cima entre 900 a 1.200 pontos, ele tende a voltar para a VWAP até o final do dia. E se ele se afastar para baixo aqui, entre 900 a 1.200 pontos, que é esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, o preço se afastou da VWAP aqui entre 900 a 1.200 pontos, ele tende a voltar. E eu quero pegar esta volta aqui, ok? Eu quero pegar este retorno à média aqui, certo? E funciona, como eu falei para vocês, a partir das 10h30 da manhã funciona melhor, tá? E para o dólar, quem quiser operar também, na faixa dos 50 pontos aí, né? Ele deve também retornar para a VWAP. Vamos lá então, pessoal. Vamos agora montar essa estratégia e ver como ela funciona. Estamos aqui no gráfico do mini índice, no gráfico de 5 minutos. Então é o seguinte, né? Nesse momento, eu estou com o gráfico limpinho, somente com topos e fundos aqui para me ajudar, né? Em pontos de stop loss. Vamos agora colocar o indicador VWAP. Clico com o botão direito na parte branca aqui, ó. Inserir indicadores. E vou digitar, ah, VWAP está aqui, ó. 1, né? VWAP. Vou inserir aqui em cima do meu gráfico. Ok. Ok. Deixa eu mudar a cor da VWAP aqui para destacar bem. Porque depois eu vou colocar uma média a 21. Vou deixar aqui a VWAP na cor preta aqui, tá? Se eu quiser deixá-la tracejada também para ficar bem diferenciada aqui. Pronto. Estou com a minha VWAP já traçada aqui, tá? Ó, nesse momento agora da manhã, às 11 da manhã, tá? Como eu falei para vocês, a partir das, ó, das 9 até as 10 e meia da manhã, o preço está muito próximo da VWAP, por ser uma média diária. A partir das 10 e meia, ela funciona melhor. Já estamos aqui às 11 da manhã e olha aqui, ó. Vamos analisar aqui esse distanciamento aqui, ó. Olha que lindo, né? Nesse momento está dando uma entrada de venda, uma possível entrada de venda aqui, ó. Porque o preço está se afastando 900 pontos da VWAP. Lembra? Entre 900 a 1.200, dependendo do dia, que não tem notícia relevante no mini índice. Então, nesse caso, e aqui, ó, eu percebo aqui no book de ofertas, aqui, ó, né, no livro digital aqui, ó, que tem muita gente aqui querendo vender nessa região aqui, tá? Onde o preço vai ter grande dificuldade de romper. Então, nesse momento aqui, ó, ele está me dando uma possível condição de venda aqui, se afastando 915 pontos da VWAP aqui, né? Possível ponto de reversão de tendência, onde o preço deve começar a cair aqui, tá? Então, vamos analisar outros dias aqui também, ó. Olha aqui, ó, vamos analisar aqui o dia 19. Ele se afastou da VWAP aqui, vamos dar uma olhada nesse afastamento aqui, ó. Nesse dia se afastou 1.000 pontos, 1.061 pontos da VWAP, né? E depois ele veio e voltou para a VWAP aqui em 1 hora e 20. Como eu falei, uma operação um pouquinho mais demorada, tá? Aqui ele não chegou a voltar 100% para a VWAP. Mas depois ele ficou bem lateralizado e veio voltar lá pelas 3 e meia da tarde, tá? Então, você vai começar a fazer backtest e perceber se vale a pena esperar ele voltar 100% para a VWAP ou eu saio um pouquinho antes, tá? Para evitar possíveis sofrimentos aqui, ó. Eu podia ter saído aqui ao meio-dia e 50, não saí, depois passei um calor aqui, o preço ficou lateralizado. E lá pelas 4 horas que ele foi fechar a operação. Daí demorou demais a operação já, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. No dia 18, aqui, ó. Também, nesse horário aqui, ó. Meio-dia, houve aqui um afastamento da VWAP. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá? Afastou da VWAP. 1.133 pontos. Entre 900 a 1.200 pontos, né? Ele veio aqui, ó. E voltou também, ó. Você vê aqui, aqui ele não chegou a ter força. Duas horas, demorou demais. E aqui voltou as três horas. Três horas depois ele conseguiu voltar aqui, né? Tá? E ele acabou depois voltando, mas demorou demais aqui, né, ó. Foi voltar lá no final do dia, só. Continuando aqui, ó. Vamos pegar o outro dia aqui, ó. Nesse dia ele se afastou da VWAP, mas quando ele se afastou, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele se afastou aqui, 1.800 pontos. Afastou bastante. Foi um dia de movimento mais forte. Notícia, né, ó. O preço andou 3.300 pontos. Lembra que em dias normais o índice vai andar na média de 2.500 pontos. Então ele andou muito mais na média. Notícia, por isso que o preço veio se afastar tanto da VWAP aqui, passando de 1.800 pontos. E aí já era aqui, ó. Três da tarde, não teve força de voltar pra VWAP. Ok? Olha esse dia aqui também, ó. Esse dia também um movimento forte aqui, ó. Opa! Vamos dar uma olhada aqui. É, ó. Esse dia também um movimento forte aqui, né. Ele andou 3.000 pontos também. Afastou da VWAP aqui, ó. 1.700. E nesse dia ele conseguiu, porque ainda era aqui... É, já era aqui meio dia, meio dia e meio também. Mas ele conseguiu voltar aqui, mil pontos, né. Não chegou na VWAP, mas chegou próximo da VWAP. Aqui que eu tinha falado pra vocês. Começa a analisar se eu devo sair um pouquinho antes dessa operação aqui, tá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nesse dia aqui ele se afastou. 1.200 pontos, né. Da máxima até a mínima do dia. Ele andou 2.500, ficou na média, tá. Afastou aqui, ó. 1.200 pontos da VWAP. E voltou em 1 hora e meia. Voltou 800 pontos aqui, ó. Não chegou também. Chegou próximo da VWAP. Então eu tô percebendo ali que vale a pena eu sair um pouquinho antes da VWAP. Olha esse outro dia aqui, ó. Ele se afastou aqui da VWAP. Quantos pontos? 700 pontos. E aqui ele voltou em 2, quase 3 horas. Voltou depois, mas também. Eu tinha pego uma operaçãozinha aqui, ó. De 500 pontos aqui, ó. Se eu tivesse vendido aqui e saído aqui, né. Ó. 600 pontos e meia hora. Melhor, né. Tá. Ó. Esse outro dia aqui também, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. É. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele veio. Primeiro aqui, ó. Lá pelas... Meio-dia ele se afastou. 1.300 pontos. Tinha se vendido aqui, ó. Tinha passado e tinha estopado. Depois o preço se afastou bem mais, né. Naquela ideia de notícia, ó. Não. Ele não chegou a andar... Ele andou próximo da média aqui. Mas aqui, ó. Você tinha vindo aqui e depois tinha... É. Não tinha estopado aqui, mas ele acabou chegando aqui a 800 pontos. Se eu trabalhar com o stop 2 para 1, né. O stop estava em 400 pontos. Então, não tinha sido estopado. Ó. Isso é uma operação legal, né. Ó. Ele se afastou da VWAP. Isso é o dia perfeito, né. Se afastou da VWAP, ó. 1.200 pontos da VWAP, né. Fez ali um aim bonitão, né. Aí eu entrei aqui nesse padrão de reversão. Entrei aqui e peguei aqui, ó. Em meia hora, 800 pontos. Tá. O certo seria ter entrado aqui, né. Esperado esse rompimento do fundo aqui. E pego metade. Mas quem não arrisca, não petisca. Quem arriscou, pegou todo o movimento aqui. 800 reais. 800 pontos aqui. Ok. Vamos deixar, então. Então, assim a gente viu, né. Nesse momento aqui, ó. Olha aqui, ó. Nesse momento aqui, ó. Né. No pregão ao vivo aqui, ó. 847 pontos da VWAP aqui. Já fazendo o Mercado Lacadente. Né. Já daria para vender aqui, ó. Tá rompendo aqui, ó. Ele rompeu esse... Deixa eu pegar aqui, ó. Ele rompeu já essa mínima aqui, né. Rompendo aqui. Já podia ter entrado vendido aqui. E pega essa queda aqui. Ok. E aí, ó. Se vender mais ou menos por aqui. Né. Pegaria... Dá para pegar um movimento aqui de 600 pontos aí. Ok. E é nesse horário. Vocês estão percebendo esse horário, né. Das 11h30 ao meio-dia e meio, né. Que é o horário que o preço se afasta ali, né. Lembrando que esse horário, às 10h, abriu o mercado de ações aqui do Brasil. E agora, de novembro a fevereiro, às 11h30, abre o mercado de ações. Lá nos Estados Unidos. Então, o preço dá aquela disparada mesmo, né. Então, dependendo das notícias e das empresas, pode ser para cima ou para baixo. Então, vamos melhorar essa leitura aqui. Vamos colocar também a VWAP Bands, tá, pessoal. Vamos inserir também aqui, ó. Inserir. Quem quiser operar limpinho, limpinho, assim, ó. Eu trabalho só com a VWAP, né. Agora, quem quiser deixar com mais ferramentas para facilitar a leitura, coloca a VWAP Bands. Olha a diferença que vai dar aqui agora, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. VWAP Bands, ó. VWAP Bands. A VWAP Bands, pessoal, eu não consigo fazer nada, né. Ela, né, ela não é... Eu não consigo nem mudar a cor dela, né. Mas olha aqui, ó. A partir da VWAP diária, ela projeta três resistências para cima e três suportes para baixo. As três bandas aqui. Três bandas para cima, três bandas para baixo. E quanto mais grossa a banda, essa é a famosa terceira banda aqui, ó. Superior e inferior. Onde o preço vai ter grande dificuldade de romper. E se eu colocar o mouse aqui, ó. E medir essa altura aqui da terceira banda. É mais ou menos os mil, mil, mil e duzentos pontos aqui. Dependendo da volatilidade do dia, ele muda um pouquinho essa distância, né. Então, mais ou menos aqui, ó. A primeira banda dá mais ou menos 350 pontos. A segunda dá 700, né. E a terceira dá entre 900 a 1.200 pontos. Tá, dependendo do dia. Ok? Então, isso quer dizer, a terceira banda é onde o preço se afastou da VWAP, né. É onde eu vou possível pegar essa volta, tá. Então, aqui, ó. Nesse momento aqui, ele não está conseguindo chegar na terceira banda e já está revertendo. Nesse momento aqui, ó. Eu já teria entrado vendido aqui para pegar essa volta aqui e pega os 600 pontos de distância aqui, ó. Vamos dar uma olhada nos exemplos anteriores que a gente estava vendo naquela hora ali, ó. Olha a diferença com a VWAP Band, né. Olha como facilita a leitura. Não precisa ficar medindo aqui, ó. Bateu na banda, entrei vendido. Tá, entrei vendido e pego essa volta aqui, ó. Olha aqui, ó. Bateu na banda, fez aqui uma mulher grávida, aqui meio esquisito, né. Mas aqui, aqui ele demorou para voltar, fez aqueles zigue-zagues longos aqui, né. Tá. Ó, ó, ó o dia que o preço, o dia que o preço anda demais por causa de notícia. Andou aqui 3.200 pontos, tá. Ele rompeu, ó. Bateu uma, duas, três, quatro vezes na terceira banda. Rompeu e foi embora, né. Notícia. Notícia faz o preço disparar e andar muito mais que o normal, né. Tá. Ó, esse dia também, ó. O preço também acabou rompendo a terceira banda aqui, ó. Vamos pegar aqui o movimento da máxima até a mínima aqui, ó. É, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Também andou 3.100 pontos aqui, também, ó. Rompeu a terceira banda e foi embora. Tá. Pode acontecer notícia. Ó. Em dias normais, não. O preço vem testar a banda aqui, ó. E depois tende a voltar. Ó, e testou três vezes a banda aqui, hein. Olha esse pavio gigantesco que ele fez aqui, né. Esse dia ele não conseguiu chegar, ó. Foi até a segunda banda só, tá. Nesse outro dia também ele acabou rompendo um pouquinho a banda. E acontece, tá. Mas aqui foi aquele dia que ele andou dentro do padrão. 2.700 pontos, né. Pouquinho acima do normal, tá. Você vê que ele afastou um pouquinho, mas o meu stop. Se eu quero trabalhar dois pra um, se eu quero pegar um alvo de 800 pontos, O meu stop pode estar em 400 pontos, né. Posso esconder ali em pontos ali de suporte e resistência ali, tá. Olha que lindo aqui, né. Aquele aim que ele fez, né, ó. Bateu na terceira banda, entrei vendido aqui e pego essa volta. Essa operação é aquela operação perfeita, né. Ó, de bater na terceira banda, entrei vendido aqui e peguei 800 pontos. Ok. Olha aqui também, ó. Olha como facilita, né. Ó, fez ali uma estrela cadente aqui, ó. Ah, verdade, né, ó. Olha como a terceira banda ajuda muito aqui, ó. Bateu na terceira banda aqui, ó. Fez estrela cadente, tá. E aí peguei a volta aqui em uma hora, quase duas horas de operação. Peguei 800 pontos. O meu stop tinha que estar lá em cima, né. Não tinha perigo. Ok. E aqui, pessoal, na entrada, eu posso ter várias entradas, tá. Eu posso arriscar um pullback na terceira banda mesmo, que é o mais arriscado que tem, né. Ou eu posso esperar confirmações, lembra. Quando o preço começar a voltar, ele faz padrões de reversão. Nesse caso aqui, ó. Fez estrela cadente, né. Fez uma estrela cadente. Ó, vou colocar aqui o meu suporte resistência. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Grade automática, suporte resistência automático, né. Olha aqui, ó. Foi bater lá no 106, 500, né. Próxima da terceira banda da VWAP. Fez uma estrela cadente. Fez também aqui um sol da noite com estrela cadente, tá. A gente tem aqui as montanhas verdes, montanhas vermelhas. E eu posso entrar onde? Eu posso entrar aqui, ó. Tanto eu posso usar essa vela vermelha como entrada. Como gatilho de entrada. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Né, ó. Então aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a ferramenta aqui, ó. Vai ficar melhor de explicar. Olha aqui, ó. Eu posso usar daí agora ferramentas pra me ajudar nessa leitura aqui, né, ó. Por exemplo aqui, ó. Quando eu romper esta mínima aqui, eu vou entrar vendido aqui, ó. Neste candle eu vou entrar vendido na operação. O meu stop loss tá onde? Acima desse candle de referência, tá. E o meu alvo de stop gain pode estar aqui, ó. Na primeira banda ou na VWAP. Certo? Sabendo que cada vez que ele passar por essas regiões da segunda banda e da terceira banda, ele vai ter dificuldade. Lembra do começo da aula que eu falei pra vocês? Segura a ansiedade. Você já sabe que é uma operação longa. Que você quer pegar a volta do filho pra casa. Do bom filho volta a casa. Do filho pródigo. Tá. Então, é uma operação longa. Veja o horário. Se for entre as 11 da manhã ou meio dia e meio, beleza. Tem força pra chegar lá. Se já for lá pelas 3 horas que fez esse afastamento, pode ser que ele não consiga voltar. Então, o que eu faço? Em vez de eu pegar um bom vento mais longo de retorno na VWAP, Lá na VWAP, eu posso sair na primeira banda ou na segunda banda. Entendeu? Por isso que é legal as bandas. Ajuda bastante nessa, né? Em pontos de entrada e saída. Ok? Então, nesse caso aqui, ó. Entrei aqui. Eu já sei que o preço vai sofrer pra passar aqui. Passou. Veio em direção. Fico mais confiante. Ó. Rompeu. Fez o pullback de novo lá em cima pra daí cair. Rompeu. Fez o pullback de novo. Fez o pullback de novo, né? E aí, podia ter saído aqui na VWAP. Ah, posso ir pra essa banda aqui? Não. A operação é o filho volta pra casa. Ele não vai voltar mais pra baixo. Aí já é ganância. Mas analisa o gráfico. Numa dessa dá movimento sim. Tá? Olha aqui, ó. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que, né? Belezinha também. Essa operação boa, rápida, né? Olha aqui, ó. Ele não chegou a bater na terceira banda. Vamos analisar aqui esse dia aqui, ó. Já são aqui 11h30 da manhã. De novo, ó. Cravado nos horários ali. É 11h da manhã, né? Olha aqui, ó. Da mínima pro dia. Ele fez um paviozaço aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse paviozaço aqui, ó. Ó, da mínima pra máxima aqui, ó. Já andou 2.500 pontos. Tá vendo? 2.400 pontos. Já me dava sinais que o preço subiu demais. Essa manhã. Não chegou na terceira banda. Chegou próximo aqui, ó. De novo ali nos 106.500. Região que tá com dificuldade de romper essa região. Faz tempo já, tá? Aqui ele começou a fazer aqui, ó. Fez uma estrela cadente. Fez aqui um... Aqui é uma mulher grávida. Não. Um engolfo de baixo, né? O vermelho engolindo o pequeno verde aqui, tá? E aqui, ó. Eu podia esperar, ó. Olha como começa a ficar mais claro quando você começa a entender de leitura de candle. VWAP. Tudo isso. Vamos fazer uma análise crua aqui, ó. De novo, aqui, ó. Aqui, ó. Ele fez aqui, então, o engolfo, né? Esse vermelho engolindo... Opa! Engolindo esse pequeno aqui, tá? Então aqui o engolfo, né? Fez o engolfo. Não chegou na terceira banda. Aí, ó. Eu esperei aqui, ó. Esse rompimento aqui, ó. Esperei esse rompimento aqui, tá? Entrei vendido aqui, ó. Entrei vendido aqui. E olha aqui, ó. Ele rompeu a segunda banda. E veio fazer quem aqui? Pullback. Veio testar, ó. Rompeu. Testou teto. E aí, podia ter entrado vendido aqui, ó. Entrado vendido aqui. Pego essa queda aqui, até aqui. Bonitona. Tá? E se eu opero com dois contratos? Saída parcial na primeira banda. E a outra, eu estico até aqui embaixo. E olha aqui, ó. Quem tá querendo puxar lá pra banda verde aqui, ó. Começa a perceber se ele... Depois que ele rompe com força, se ele continua o movimento. Tá? Mas lembrando que a VWAP é um importante ponto de suporte e resistência. Ok? Então, aqui, pessoal. Vocês vão começar a analisar aqui, ó. Que eu falei assim, ó. Eu posso traçar o Fibonacci aqui, ó. Por exemplo. Eu traçei o Fibonacci aqui, ó. Né? Olha aqui, ó. Nessa região do 200%, já tá dando... Já tá longe. Mas ele foi até quase o 261 ali, né? Então, já mostrando que o preço tá cansado. Que vai começar a voltar. Né? Tá? Então, aqui, pelo Fibonacci aqui, ele me dá esse... Me deu esse movimento aqui até aqui. Se eu pegasse o movimento mais longo de Fibonacci aqui, eu saí aqui... Não, mas aqui é perfeito. Mas dá pra vir até aqui esse topo aqui, ó. Né? Aí também. Ele tá mantendo ali naquela região ali, né? Do... Do 106 e 500 ali, né? Tá? Posso usar o preço do Fibonacci pra ajudar nessa leitura aqui também, pessoal. Se tiver padrões ali, M, W... Aqui em cima, se eu tivesse aqui, ó. Um M aqui em cima. Quase fez um M aqui, né? Se fosse um topinho um pouquinho mais alto aqui, fizesse um M aqui. Topos duplos. Sinal de reversão de tendência. Rompeu. Rompeu aqui, ó. A perninha do M. Vai cair o preço. Tá? Então, eu começo a misturar essas técnicas pra definir a entrada. De novo. Né? Ó. Olha aqui, ó. Esse dia é o dia de notícia onde o preço rompeu na terceira banda e foi embora. Né? Se você entrasse aqui, ó. Vendido aqui purinho. Achando, pô, o preço... Então, isso tem que tomar cuidado também, né? É... Você se arriscar a entrar purinho ali. Entrar por pullback ali na terceira banda, ó. Olha aqui, ó. A leitura. Pô, já caiu 3 mil pontos. Já caiu demais. Tá tendo notícia. Pô. Vai reverter. Aí, você entrou vendido e foi estopado. Né? Então, esses outros gatilhos de entrada, onde você espera rompimentos e pullbacks pra daí entrar, né? Que o preço vai reverter. Confirmações de reversão. Aí, melhor. Só que, quanto mais você espera essas confirmações, você vai perdendo, né? Você vai perdendo as entradas, né? Olha aqui, ó. Rompeu também notícia. Rompeu a terceira banda. Foi embora. E foi estopado aqui também. Tá? Aqui não chegou. Fez um Mzinho aqui. Mas, já também, no horário, né? Já começou quase três da tarde. O horário meio ruim, ó. Essa é a operação bonita, né? Olha o horário aqui, ó. Né? O que a gente começa a perceber? Horário das onze horas. Se afastou aqui, ó. Bateu na terceira banda aqui embaixo. Aqui, ó. Bateu uma, duas, três, quatro. Lá no fundo, cento e cinco mil. No suporte, fez aqui de novo. Fez aqui uma mulher grávida, Rarami, tá? Se eu quisesse ter entrado aqui, ó. Se eu entrasse por pullback aqui, ó. Purinho, purinho. Entrasse por pullback aqui pra pegar quantos? 700 pontos. Meu stop tá no 300. Não fui estopado, né? Opa. Ó. Dei até o 320. Quase fui estopado aqui, né? Porque aqui deu 700. Vamos dar uma olhada. Não, aqui, ó. Perdão. 740. Meu stop tava no 350. Né, ó. Fui quase, fui estopado aqui. Se eu trabalhasse dois pra um. Tá? Ou se não, eu esperaria formar aqui um, né? O... A... Ele começar a retornar, ó. Tá? Esta vela verde, depois de... Depois dessa mulher grávida de alta, confirmou a reversão. Apesar que ele fez um... Ele fez aqui um... Uma tela invertida aqui. Daí já me dá três arrepios aqui. Depois fez mais um monte de martela aqui agora. Daí sim, ficou mais tranquilo. Tá? Mas daí, ó. Entrei nesse rompimento. Ó. Podia entrar aqui, ó. Mas daí demorou muito demais já, né? Né? Aqui, ó. Rompeu, ó. Posso esperar aqui, ó. Rompeu. A... A segunda banda. Entro. Entro comprado. Ainda tinha pego 600 pontos. Tá? O preço já tá, né? Já tava vindo aqui já. Martelou duas vezes. Dando condição. Depois fez um baita candle de alta aqui. Rompeu. Entrei no rompimento aqui, ó. Não veio testar pullback. Tá? Mas ele veio depois bonitão aqui. Subindo. E o problema é que nessa subida aqui, ele foi fazendo, né? Enforcados ali. Só pra me provocar ali. Mas depois, ó. Acabou rompendo e foi embora. Ó. E chegou até essa banda. Começa a reparar isso aí, pessoal. Ok? Pode colocar também aqui a média móvel 21 períodos também, pessoal. A média móvel ajuda pra tudo, né? Insere a média móvel aqui, ó. Né? Deixa ela exponencial. Ajuda pra tudo. Lembra, né? Olha aqui, ó. Preço pra cima da média. Tendência de alta. Preço pra baixo da média. Tendência de baixo, né? Me ajuda também. Eu posso pegar ali possíveis rompimentos, pullbacks na média 21 também, quando ele faz a reversão de tendência. Nesse caso, foi muito forte o movimento aqui, mas tem vezes que eu consigo ver mais claramente isso aí, né? Tá? Então, ó. Rompeu aqui depois. Fico mais confiante que o preço vai chegar até ali a VWAP. Certo, pessoal? Operação mais longa. Operação mais longa. Então, segura essa ansiedade. Tá? Você sabe que o preço vai chegar lá. É doído porque o preço anda em zigue-zague sempre. Lembra? Ele sobe, retrai, sobe, corrige, sobe, respira, pra daí chegar no seu alvo lá. Mas é uma operação longa. Então, faça a backtest, analise, veja os horários. A gente percebeu nessa rápida análise agora que o horário das 11h ao meio-dia e meia é o horário que ele vai pegar na terceira banda. E aí, né? Se for depois das 3h, já não tem força de voltar. Então, eu vou ter que sair na segunda, na primeira banda. Começa a ver tudo isso aí. Ok? E os gatilhos? Assiste lá a aula de ombro-cabeça-ombro. MW, padrão de reversão. 20 sinais de reversão. Ok, pessoal? E se você é novo aqui, já convido você a se inscrever no canal. Ative o sininho pra ser avisado. Todos os dias vídeos de morning, call, de manhã e vídeos de conteúdos. Análise gráfica, análise técnica, day trade, fibonacci, ações e opções e mercado americano. Deixa nos comentários se gostou do vídeo. Compartilha com o seu amigo trade que está perdidão. Assista as aulas do japonês que é bem legal. E dá aquele joia. Me ajuda bastante. E eu agradeço sempre bastante a vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.